O pessoal fazendo tem... Ah não, esse mapa correu de primeira. Esse mapa lego opaca pra caralho, mano. Olha onde ficou a TNT, mano. Quebrou a minha própria TNT. Ah! Eu a TNT, velho. Bassobids! 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 Ficou vivem até o Red Force. Parabéns! Mas querem saber? Eu sou o segundo! Mas agora eu sou o primeiro. Já passei. Tô ganhando! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar essa bosta! Ganhei! 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 E a Marcos... Só fica... Echa! Tem um outro grupo aqui me ligando. Já volto. Vamos mais uma e depois a gente faz mais duas de dragons. Sai! Tem uma vez que eu taquei assim, tipo, quando eu pulei, eu coloquei TNT no chão e continuei correndo. Aí explodiu aquela parte. Aí quem ia pular ali se deu mal. Sabe? A maioria das pessoas iria cair. Que nem eu. Pare! Ah! Isso! Quem estivesse atrás de mim? Nossa! Você tava na minha frente? Tava não. Nossa, o cara saiu... Saiu.. Saiu... 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 Tchau! Plantar! Som o MISEMI. Tchau! Som o MISEMI. tu Natasha? Ka� rewards e santo a miss trem... mano, quando que vai ter lava run parkour aqui, véi? Quando?! Uhu! Na verdade, não vai ser lava 1! Vai ser outra coisa. Vai ser... APPA Skyland! Não vai Vai sim, tá escrito bem ali Eu sou um carrinho de trilho Alguém quer ir comigo? Não Eu tenho que chegar lá Ó como que eu corto o caminho Esse mapa é o melhor Esse mapa é um filho da mãe Mas é o melhor 5, 4, 3, 2, 1, começou Ai, tô na minha frente, saiam Tão na minha frente Porque eu tô lagando Nossa, já caí Nossa, eu também Primeira vez que eu caio Eu vi um vídeo desse Minigame aqui e eu sei como Passar algumas Partes Que nem morrer Odeio Mr. Red Force Olha esse viado do Red Ai, 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 ai Deixa eu ver A E a A Rê também morreu Tô louca Ficou só o Franco Negro Puts, peraí Já volto Eu vou ver se eu tenho O dever de casa, ok? Já volto Primeiro dia de aula Alguém fica mandando mensagem no Instagram Tenho que sair Tchau Mano, tenho que admitir Esse Franco Negro Aí é bom, hein? Não, é Franco Negro Olha, o cara é bonzaço no parkour Hum, que peninha, hein, cara Se eu fosse ou se eu ficava naquele canto ali Eu nunca ia morrer Porque o dragão vai por cima Ah, eu tenho que fazer o último Parchour Vou te pegar Vou te pegar Parem de mamar Falou Hum, cara chata P और P P P P P P P P que coisa feia que coisa feia caiu pra mim que qual é a coisa feia o que estava escrito no chat de vocês eu ainda tenho uma chance meu deus legal que está mais ou menos assim fiquei em terceiro fiquei em terceiro agora sai ai pra vocês entrarem mano eu quero o que é nossa firma é forte gosta de gastar o pacote e as novinhas já querem dar um pote gosta eu sim o que é